A população tá perdendo a paciência com o presidente, a população tá perdendo a paciência, muita gente desgostosa, muita gente entendendo a pressão e a dificuldade do momento que ele tá passando, mas muita gente já sem paciência, porque não adianta, não adianta dizer que foi enviado por Deus, que Deus colocou nessa missão pra entregar o país numa situação dessas. Lamento dizer, gosto muito da figura pessoalmente, mas não adianta, não adianta cair de joelho no chão, orando e etc, e fugir da missão que foi colocada, não adianta, não há desculpa pra isso.